Alegria Bem por isso sigo a eterna luz da justiça divinal O prazer que sinto em meu coração Me conforta e suplanta toda a dor Me preserva deste mundo de ilusão E me une ao Salvador De prazer e alegria Goza o povo do Senhor Caminhando é seu amor Reverência e fervor Almejamos ver o dia Que virá o Redentor Oh meninos Caminhemos com Jesus Nem lhe temos Vida, Eterna e Salvação Se aqui manifestarmos sua luz Nós teremos galardão Que prazer e alegria Goza o povo do Senhor Caminhando em seu amor Reverência e fervor Almejamos ver o dia Que virá o Redentor Que prazer e alegria Que prazer e alegria Goza o povo do Senhor Caminhando em seu amor Reverência e fervor Reverência e fervor Reverência e fervor Reverência e fervor Almejamos ver o dia Que virá o Redentor A CIDADE NO BRASIL